Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Fim de semana já esquentou, a chuva da semana já passou e eu estou aqui na cidade de Botucatu participando da 30ª Exposição Nacional de Orquídeas aqui da cidade de Botucatu. Vou passar para vocês novamente o endereço. A exposição está sendo realizada no Ginásio de Esportes AAB, que fica na rua Júlio Marconde Salgado, número 411, no bairro Vila Padovã. Hoje, olha que legal gente, que horário incrível, vai até às 21h a exposição e amanhã abre às 9h da manhã, amanhã é domingo, dia 1º, abre às 9h da manhã e vai até às 15h para 5h. Eu já falei no vídeo da parte de exposição, mas vem para cá, traz um litro de leite que vai ser doado para as entidades assistenciais aqui da cidade, isso é muito importante gente, nós amamos orquídeas, vivemos falando do amor que elas nos dão, então vamos também doar amor. Traga um litro de leite, tem cerca de 80 mudas para você que vai trazer um litrinho de leite, quem trouxer um litro vai ganhar a mudinha, mas se você chegar aqui e a mudinha tiver acabado, doe a si mesmo, doe porque às vezes uma criança passando necessidade, um asilo, um orfanato, essas pessoas que vão ser beneficiadas com esse leite. Então vamos ser solidários, independente da data, não é porque é fim de ano não, o ano todo, um pouquinho de cada um faz muita diferença na vida de pessoas que realmente necessitam, ok? Não esquece que também tem uma rifa sendo vendida a 2 reais aqui pelo pessoal da associação, essa rifa é para ajudar a angariar fundos, para que a gente tenha de novo exposição no ano que vem, que a associação se mantenha. Então você vai concorrer a 10, 10 nomes vão ser sorteados, tem 10 plantas para sortear nessa rifa, tá bom? Eu já fiz o vídeo da área de exposição, então agora nós vamos ver a área de vendas. E hoje eu vou começar com quem? Nossos amigos do Mundo NPK. Mundo NPK sempre presente, né gente? Eu queria que vocês entendessem assim, como é difícil e como esse pessoal é aplicado, porque viajar tanto, tá todo fim de semana, em todas as exposições, isso não é brincadeira. Então Renato, meu amigo, muito obrigada, um beijo para você, por toda essa força de vontade de estar sempre em todos os cantos do nosso estado, fora Goiânia, Minas, quer dizer, o Mundo NPK se desdobra, para participar da maioria das exposições que existem e isso é muito bom, porque a gente pode comprar produtos de qualidade. Como sempre, o Mundo NPK trazendo muita coisa. Gente, eu já estou usando esse substrato, hein? Que gostoso trabalhar com ele, então o substrato do Mundo NPK. O Renato resolveu fazer esse substrato por quê? A responsabilidade, né? A responsabilidade do Mundo NPK é de vender para a gente um produto que realmente tem qualidade, que está esterilizado, que está tratado, que não vai fazer mal para as nossas orquídeas. Tem muita gente por aí que vende substrato, que você coloca no vaso, ele fica ácido, daqui a pouco começa a cair orquídea sem raiz na nossa casa e é por conta disso. Trouxeram, olá, o Gouveia falou, meu amigo Gouveia do Rio gostou da ideia? É isso mesmo, em casa, os catacétons que estão nas garrafas PET, porque não fica muito bonitinho, né? Eu estou colocando dentro desses vasos aqui, ó, para ficar mais bonitinho, ficar tudo organizado no orquidário. Então você está cultivando catacétons na garrafa PET? Coloca aqui nesse vaso. Esse vaso custa R$15,00, tá? Black Friday, está tendo Black Friday no Mundo NPK. Moringuinhas aqui do lado, ó, as moringuinhas lindas para a gente colocar. Plantas que gostam de mais umidade. R$13,00 a moringa. Muito legal. Sansão do campo, bolacha, casca de peroba. Todo mundo aqui. Olá, os meninos trabalhando. Todos os produtos do Mundo NPK. Lembra da linha nova deles? Eu adorei, gente, essa repaginada do Mundo NPK. Que bonitinho, ó. Dos adubos. Muito, muito legal. Ficou bonito, né? Olha que legal. Então você chega aqui, você encontra adubos de todas as marcas. Estou aqui no NPK. Fertilizantes, você encontra defensivos. Nosso material de cultivo. Essas tesouras que são importantes. Lembra que eu falei para vocês que as canetas que eles falam que é permanente, que vende em bazar, tudo apaga na etiquetinha, ó. Essa daqui, que é a caneta japonesa, que tem, ó. Eu vou ver se eu consigo virar para mostrar para vocês. O nome dessa caneta aqui, ó. Vocês vão reconhecer que tem a palavra zebra, tá vendo? Essa caneta é japonesa. Essa caneta aqui não apaga, gente. Pode comprar. Você não vai se arrepender, tá? Como sempre, vasos, cestos, vasos grandes, vasos transparentes. Esse vasinho aqui, ó. Muito, muito show, porque ele é vazadinho. Os borrifadores. Borrifador elétrico tem aqui. Porta adubos. Não esquece que tem uma promoção muito legal no NPK. Uma unidade, um real, doze, dez, sessenta, quarenta, cento e oitenta, cem, duzentos e cinquenta, cento e vinte e cinco reais. Você não acha esse preço em outro lugar para comprar porta adubo. Vazinho alto irrigável. Vamos ver que mais. Aste, etiqueta, de tudo, gente. Precisa de insumo para cuidar das nossas plantinhas? Mundo NPK, que está em todos os lugares. Agora eu vou mostrar para vocês que o espaço das suculentas também veio aqui para a trigésima exposição de Botucatu. Olha que legal. Como sempre, né? Eles estão aqui com a gente. Aqui, ó. Hum, tudo bem? Na gai. Olha que bonitinha. Quanto? Eu acho legal que eles trazem uma variedade muito grande. Sempre que eu chego aqui eu lembro da minha amiga Andrea, que gosta tanto das suculentas e dos cactos. Sempre, sempre, sempre. Um preço muito bom. Olha aqui, ó. Três plantas por treze reais. Três plantinhas por treze reais. Muito, muito bom o preço. Adoro, adoro, adoro. Você que gosta de suculenta vai encontrar aqui também, na trigésima exposição de Botucatu. Ok? Entrando na área de vendas, nós encontramos nossos queridos amigos do Orquidário Rio Preto. Olha lá que estão aqui. É aqui. Eu vou mostrar a planta pro pessoal. Isso, isso aí. Bora mostrar a planta, que aqui não falta a planta, né não? Olha que graça, gente. Quanta mudinha. Vou mostrar pra vocês o tamanho da muda, tá? Ó. Dez reais. Catleia chileriana, tá? Chileriana. Catleia chileriana. Aqui, híbridos. Ah, vamos ver se tem nome. Ah, essa tá sem nome. Mas também tá dez reais. Dez reais. Olha as lelhazinhas rupícolas. Que bonitinha. Quinze reais, gente. Floridinha. Tá quinze? Quinze. Corre, vem comprar, vai acabar. Que preço bom. Gente, que lindas. Olha lá, amarelinha. Olha que graça. Gente, tudo com haste floral. Olha que coisa mais linda. Ei, Orquidário Rio Preto. Só vocês mesmo pra fazer isso pra gente. Esse aqui é o Angreco. Olha que linda. Eu acho que é o Sesc Pedale. Aqui também. Quanto tá o Angreco? Quinze também. Quinze. Tudo quinze? Essa bancada toda está custando quinze reais as plantas aqui. Cai duro, cai duro. E aqui na frente, dez. Você vai ficar em casa ou vai vir pra Botucatu aproveitar isso daqui? Você acha que vai demorar muito? Vai acabar já já. Essa planta está quinze reais? Quinze reais. Gente, olha o tamanho. Isso aqui é uma Catleia Máxima, Alba, que cruzou com Cerulha. Olha isso daqui. Quinze reais. Gente, Orquidário Rio Preto de arrebentar. Olha isso. Com espata pela florim. Adulta, adulta. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar a espata pra vocês, tá vendo? Gente. Catleia Intermédia Flânia Vinicolor. Lindas, gente. Lindas, 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 lindas. Vocês estão de parabéns. Orquidário Rio Preto de arrebentando a boca do balão. Ei, seu Genésio. Tudo bom com o senhor? Saudade. Olha aqui, gente. Quinze reais. Olha o tamanho da planta. Caraca, muito legal. Vinte reais. Isso aqui deve ser algum oncídio. Oncídio, dendobre, um epidêndro. Isso aqui, acho que é epidêndro. Pierre Hard? E aqui? Equitante. Equitante. Vinte reais qualquer uma. Na caixa? Muda diversos dez reais, adulta. Olha isso aqui. Dez reais, tá bom pra você? Adulta? Tem duas conchetes. Gente. Esse pacote aqui, ó. Está dez reais. Muito legal. Olha a caixa. Só que não demora não, porque vai acabar nesse preço. Oncídio, uns floridos, trinta reais. Esse é o fimbriato? Esse é o fimbriato ou é o gatum? Esse é o dendobreum? É o gatum. Quanto está o gatum? Cinquenta reais. Olha o tamanho da planta. Florida. Adulta, 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 adulta. Gente. Olha aqui. Que coisa mais linda. Vamos ver mais catleias. Trinta reais. Trinta reais. Trinta reais. Quarenta e cinco reais. Planta adulta. Espécie. Isso aqui é catleia valqueriana tipo. Sessenta reais. No cachepô e no toquinho. Gente. Dendobreum anosmum. Gente. Olha o tamanho dessa planta. Trinta reais. Eu vou mostrar uma manhã pra vocês. Ai. Sem quebrar a planta. Trinta reais. Trinta reais. Isso aqui. Provavelmente é catleia nobílior. Trinta reais. Caraca. Orquidário Rio Preto veio pra arrebentar a boca do balão hoje, hein? É nobílior mesmo no toquinho. Trinta reais. Corre pra cá, gente. Corre pra cá. E as vandas? Como é que tá? Cento e vinte. Cento e vinte. Tudo adulto, hein? Cento e vinte. Ou vandeiros? Cento e vinte. Olha aqui. Bora, Orquidário Rio Preto tá bem aqui na entrada. Ah, o arco tá vendendo? Quanto é que tá esse arco? É caro, né? Mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Olha o arco, gente. Que lindo. Eu queria um arco desse na minha casa. Ia ficar tão bonito. Ai, gente. E eu estou chegando no orquidário dos meus amigos amados. Orquifora. Oh, que gostoso. Gente. Quinzão. Quinze reais. Cinquenta reais. Oitenta reais. Setenta reais essa aqui de trás. Setenta reais. Ai. Quando a gente entra no orquifora, o perfume, você fica inebriado. Milton e oitocentos. Mil toniopsis. Vinte e cinco reais. Olha essa amarela, gente. Eu sou doente por essa plantinha. É muito bonita. É muito bonita. Vinte e cinco reais. Ô, me terço do céu. O que é isso aqui? Lélia. Não tô conseguindo enxergar. Mas é uma léliazinha rupícula. Olha que coisa linda. Ai, que coisa mais gostosa. Gente, olha a quantidade de miltoniopsis. Por vinte e cinco reais. Meu Deus. Angulou a florida adulta. Oitenta reais. Hum, essa daqui é a Quiríbrido. É, esqueci o nome. Rosinha. Lindo, lindo, lindo. Trinta e cinco reais. Ah, lélia sincorana. Olha, gente. Que coisa mais linda. Olha aqui. Sofonites. Meu Deus. Olha os epidêmpicos. Floridos. Vinte e cinco reais. Eita, catacetão. Cerno, ó. Provavelmente é o cerno. Olha as miltoniopsis, gente. Ei, orquiflora. Quinze, quinze, quinze. Alvida. E aí? Bom dia. Caraca. Que legal, hein? Eu já tô vendo aqui. As miltoniopsis são muito baratas. Tá, elas tão, na época, tão bem bonita. Olha só, gente. Vinte e cinco reais. Uma mais linda que a outra, gente. Olha isso aqui. Muito linda. E tem rosa, tem vermelha, tem vinho, tem amarela, tem branco pintadinho, tem amarela pintadinho. Tudo classificadinho, estamos tentando catalogar todas, porque é difícil o nome das miltonias, né? É difícil e só quem tem responsabilidade e preocupação com quem vem aqui comprar, pra fazer um negócio desse. Tem horas de pesquisa, viu, gente? Eu tava falando pro pessoal ali na área de exposição, tem uma planta, eu acho que era um epidêndrio. Então, assim, epidêndrio SP. SP significa sabe Deus, porque a pessoa não faz ideia de qual planta que seja. Então, assim, comprar planta identificada, gente, é muito importante. É verdade. Eu sempre falo isso nos vídeos, nos vídeos de cultivo, isso faz muita diferença. Você não precisa decorar tudo. Tem a sua planta identificada, porque na dúvida você vai lá e pesquisa. Hoje, com a internet, com o Google, a gente tem... Exato. Basta comprar identificada. Ó, Pandurata. Eita, que bichona bonita. Quanto tá essa Panduratona aqui? Tá 70. Olha só. Ixi, eu derrubei o que aí? Nada. Seu loja de Pandurata. Vamos ver que mais. Ai, olha aqui, ó. Essa aqui, ó, interessante. Hum, que coisa linda, olha isso. Isso é um Aspocent, é uma Wanda? É um rincostiles, vamos ver aqui. É um rincostiles? Nossa. Ele é um cruzamento de rincostiles, né? Que linda, tem perfume? Tem perfume. Ai, gente, que gostoso. Essa tá quanto? Essa, Vanessa, acho que eu consigo tirar uns 300 reais numa planta dessa. 300. Ela deve ter uns 5 anos. Olha só, gente. 5, 6 anos. Olha que cor linda. Ela tem um crescimento lento. Aham. Cor linda, 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 linda. Isso aqui? É uma irides? Isso. É uma vandinha. Vandetiana. Olha aqui, gente. Com haste. Tudo com haste floral. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Esse é aquele híbrido com neofinete? Isso. Eu acho essa planta linda. Pega a neofinete e a falcata e cruza com o quê? É ascofinete. Ascofinete. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Com neofinete. Quanta planta de 20 reais. Olha aqui. Quanta planta de 15 reais. O que é o híbrido com neofinete? Não. Vamos ver. Eu estou no primeiro corredor ainda. Aqui é o setorzinho de micro. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. As solunas. Orquídea ser argentina. Ah, eu conhecia só o apelido de ser... Orquídea ser argentina. Orquídea... Samurai. Samurai. Por que ser argentina? Você sabe? A história do samurai, eu sei. Que diz que se o samurai fosse porreta, Ele ganhava uma orquídea dessa. Ah, macaquinha. Gente. Ai, peraí. Essa eu quero mostrar de perto. Aqui. Fala, sinelinho. Tem bastante mudinha, viu? Pra quem quiser, pode chamar lá no ar. Quanto tá, Drácula, a mudinha? De 25 a 35 reais. Bom preço. Se for a quantidade aqui, faz 5. Se for o vazão assim, quanto é que é? Na média de 100 reais. 100 reais. Quanto grande. Olha aqui, gente. Olha os matinhos. Olha quanto matinho o William trouxe. Ei, Cataceto Cernum. Isso. Aberto. Olha aqui, gente. Olha. Olha. Gente. É... Uma desvalha, 25 reais, é isso? Isso. Olha aqui. Nossa, a gente colocou na Black Prider também o Cataceto a 100 reais. O Fred Carquiara? É, tava 150, tá por cento no nosso Insta. O Cataceto Negro, gente. Que é tão caro. Olha aqui. Ih, ganhou do Reginaldo, hein? Ih, cenzão. Ei, ó. Não adianta. Ganhou aqui, ó. 100 reais. Fred Carquiara. Sadio. Ano que vem já floresce essa pronta aqui. Ano que vem já floresce. Tem bastante? Não tem? Tem um stock lá de 50. Olha lá, gente. Fred Carquiara, 100 reais no Arquiflora. Ah, que legal. Muito legal. Essas purpuracas. Vamos ver aqui. Você sabe qual que é a diferença quando fala que é a Ardose e quando é a Verkauzer? Não consegui ainda. Também não sei. Pra mim, olha assim, eu falo... É muito parecido. É muito, né? Essa tá como aqui? Ardose. Ardose. Eu não tenho essa Ardose. Acho que eu vou levar uma hoje, viu? Hoje tá linda. Olha esse vaso. Vou levar. Olha aqui. Gente, olha que incrível essa planta. Hoje eu vou levar uma Ardose, viu? Pode separar uma pra mim, Miriam, que eu vou levar. E olha que floriu também lá. Olha que coisa linda. Ah, e tá no pódio. Gente, vocês viram esse aqui por dentro? Quanto é que é essa planta aqui? A gente fez corte, Vanessa, assim, ó. 150 reais. Olha o tamanho. Já é adulto, né? É o tamanho da adulta, tá, gente? É o que a gente conseguiu fazer pra vocês. Porque é corte... Menorzinho, 80. Tá. 150. Uma planta nesse tamanho, seriam uns 350. E assim, já vai florescer. É só brotar, porque é corte. Só não consigo soltar. Essa planta aqui tá quase florindo. Ah, o formidável. Formidável. Ainda tem um pouquinho. Não tá naquele auge de visoração, né? Mas essa planta dura. A minha em casa, eu acho que fica mais de 40 dias florindo. Fica muito tempo florindo. Muito. Gente, olha a quantidade de purpurata. Meu Deus. Essa é a estriata? Isso. Olha aqui. Você conhece a trilabella? Não. Eu mostro pra pessoal com isso. Às vezes a gente acha que é uma deformação, uma planta... Gente, Lélia purpurata trilabella. Na verdade, essa é a trilabella, tá vendo? Ela vai assim. Ela tá abrindo, certo? Ela fica assim. Ela fica assim. Isso, é. Às vezes a pessoa acha que é algum defeito e não é a purpurata trilabella. Que legal. A gente sabe informar. Verdade. Acabamos de aprender, gente. Essa é a trilabella e ela não tem defeito. Ela é desse jeito. As lélias, a média dos vasos, o quê? Olha, vai ter a partir de 35 reais. A partir de 35. Tudo adulta. Tudo adulta. Tudo claro que com um vaso grande vai ser... Já vai ser mais caro. 150 reais. Separa uma ardosa pra mim. Bonito, que eu vou levar a ardosa. Hoje eu levo a ardosa. Hoje eu levo. Ali as espécies. Vamos ver. Olha lá, gente. Olha o cantinho dos 10 reais aqui. Olha o cantinho dos 10 reais. Olha a André se trabalhando. Ela não para. Só trabalha. Isso é granulosa? Olha aqui, uma curiosidade. Uma purpurata cerúlia. Não sei se você já viu. Nossa, que lindo. E depois, não sei se você já mostrou a nossa concolor lá na exposição. É legal também. Gostei. Achei linda. Linda, 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 linda. Eu não tinha visto de perto, não. Foi a primeira vez que eu vi. Primeira vez. Eu gostei. Então, hoje você vai ver algumas variedades. Tá 35, esse gatum? Ah, o gatum tem. A gente abaixou 35 reais. Ih, perdeu. Lá estava a mãe escala. Blackfly. Blackfly, bem orquiflora. 35, gente. Adulto. Esfacelato, 25. Ah, espacelato, pois na promoção da Blackfly. Qualquer espacelato, 25. Olha lá. Olha o tamanho da planta. 25 reais. Gente do céu. Cara, aquilo é granulosa? Isso. Granulosa aqui. Abrindo também agora. Já, né? Olha a quantidade de lélia. Você escolhe qual que você quer aqui. Muito, muito legal. Gatum. Mônica Mora, de Recife. Ache falenopsis que você tanto gosta, minha amiga. Olha que linda. Olha só. Uma mais bonita que a outra. Não é? Com os meus amigos aqui no arquivo. Estão lindas, lindas, lindas. Olha o tamanho da haste dessa falenopsis. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou pegar o preço das falas. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Gente, eu acho que quem está em casa, que está pensando se vem para Botucatu, ah, mas tem que pensar muito rápido, porque vocês vão perder uma oportunidade maravilhosa. Vem para o Orquifora. Fred Clarkiara, 100 reais. Caraca. No Insta está lá. Vamos ver mais vendas, 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 vendas. Aqui também está o pessoal do Orquidário Santa Catarina. Eles estavam semana passada lá em Campinas, lembra? Também deram plantas para a gente sortear. Foi muito legal. Eita. Eita. Olha o cataceto. Esse é um cruzamento de Piliatum Bela Vista com Piliatum Ouro Verde. Quanto será que está, hein? Nossa, nossa, nossa. Já fiquei doente, já. Já fiquei doente, já viu o cataceto. 30 reais mudas de sapatinho. Eu não sei qual que é esse sapatinho aqui. Isso aqui é, provavelmente, maxilar e atenuífolha. 30 reais. Dendobrions. Esse daqui é o antenatum. Ô, me desce do céu. Que coisa mais linda. 20 reais. Ai, eu quero. Ai, eu quero. 30 reais, gente. Floridas. Olha que graça essas florotárias assim, anteras. Floração na folha. Eu adoro isso. Adoro, adoro, adoro. Orquidário Santa Catarina também sempre traz muita planta, muito legal. Rosa do deserto, para quem curte, muito bonito. 35 reais, adulta florida. Olha essa, que biteluda. Grandona, hein? Grandona. A amostra, essa é a Catleia Clande. 50 reais. A muda. Catleia Máxima. 60 reais. Brácias. 45 reais. As falenopsis menorzinhas. 25 reais. Muito, muito legal. Ah, isso aqui é aquele híbrido com braçávula. Ô, que coisa linda. Agora eu não sei se essa é a Maikai Mayumi. Qual que é essa? Hum, só falta identificação, né, gente? 15 reais. 15 reais. 40 reais. Granulosa. Catleia Granulosa. Enciclia. Essa não é a Flava. Tá sem identificação, ó. Mas lindinha. Lindinha, lindinha. Florida, adulta. 40 reais. Isso aqui deve ser ou é Durigan ou é aquela pão de açúcar. Muito legal. Ó, Miltoniopsis. Olha que graça que tá. Isso aqui, Ascocentrum Ampulacium. Olha que bonitinho, gente. Que graça. Quanto é essa planta? Só tem aqui, hein? Não vim em outro lugar, não. 50 reais, gente. Que graça. Que graça. Olha aqui, com duas hastes florais. Muito bonito. Muito bonito. Olha aqui. Duas hastes florais. Já no cachepôzinho. Linda, linda, linda. Amei, amei. Amei. Muito bonita. 50 reais. Tá ótimo o preço. Olha aqui. 10 reais. 25 reais. Gente, quem vier pra Botucatu vai fazer a festa hoje, hein? Cara, olha aqui, Arquidário Santa Catarina. Olha o tamanho da planta por 15 reais, gente. Cara, 10 reais. Olha isso. Muito, muito. Isso é cataceto. Ah, eu ia perguntar. Cataceto. Esse qual que é? Esse é o João Estivale com pilhato manchado. Aquele que eu mostrei? 50 reais? 50 reais. Pode esconder um pra mim que eu vou levar. Essas fotos aqui já é resultado desse cruzamento. Já que abriram o ano passado. Pode esconder um pra mim que eu tô levando, tá? Vou levar. Eu levo esse daqui. E esse aqui? Esse já é o pilhato Bela Vista, com ouro verde, com imperiales. Já são resultados também desses cruzamentos. Nossa. Vou levar um de cada. Vou levar um de cada. Pode separar que eu vou levar. Tem mais um aqui? Legal. Lembra? Eu mostrei aqui logo que eu cheguei. Essa planta tá abrindo agora. 50 reais. Planta adulta. Maravilhosa. Ah, mas não vem pra Botucatu não pra ver. Aqui. Esse é a primeira que a gente mostrou, né? Aquela primeira foto. Olha lá. Ah, mas eu vou levar. Muita, muita, muita cataceto. Ah, e as purpuratas? Tá 45 a purpurata? 45. Olha isso aqui. Gente, que coisa linda. 45 reais. 40 reais. 45 reais. 45 reais. 15 reais. 15 reais. 15 reais. 20 reais. Olha. Bobiô. Quem não vier pra Botucatu, tá ótimo. Aqui o espaço é incrível. Muita planta. Os preços o pessoal tá arrebentando. Arquidário Santa Catarina. Vixe. Pode vir pra cá. Que legal. E eu cheguei na arquidária do meu... Estamos aqui. Vamos mostrar a planta? Pode. Tem alguma coisa legal que você quer mostrar em especial pro pessoal? Aqui, ó. Um bubomfilo. É bom falar. Olha, gente. Que coisa mais linda. Tá 80 reais essa planta? Tá bom o preço dela, hein? 80 reais. Bubomfilo é muito caro, gente. O pessoal vende bem caro o bubomfilo. E adulto aqui. Olha que beleza. Muito linda, muito. Olha que legal isso. Isso é uma estranhota também. Olha o que é a criatividade, gente. Um método de plantio. E ela tá felizassa aqui, né? E olha aquela de cima pra nós. Cruzamento aqui. Vandobis gigante com Renantera. Nossa, ficou lindo, hein? Olha o vegetal dessa planta. 150 reais. E ela vai ficar gigante, não? Meu Deus. Que lindo. Obrigada. 200 reais. Isso aqui deve ser granulosa pela época. 200 reais. Ah, espatoglotes, né? As terrestres. Orquidário Nagai. Orquidário Nagai. Eu acho que isso aqui é Galeandra. É Galeandra? É Galeandra? Galeandra? Orleonésia amazônica. Que que é isso? Já é minha. Orleonésia amazônica. É prima deles? É tudo catacetinha? Eu vou levar uma pra mim. Gente, que lindo. Nossa, eu vou sair carregada de planta daqui hoje. Ah, orquidia Espírito Santo. Todo mundo quer. 100 reais. Esse tá aqui, ó. Muito, muito legal. Anguloa. Adulta. Florida. 80. Olha como tá sadia. Sem uma pintinha. Muito sadia. 120 reais. Esses de Andobre, uns assim, eu nunca sei qual que é o Alexander. Esse é o Polissema. 120 reais. Adulto. Polissema. 120 reais. Gente, vem pra Botucatu. Na boa. Na boa. Na boa. Ou seja, já mostrei a 45, aqui tá 80. Ó, suculenta. Cataceto. Apendiculato. Apendiculato. Tá 40 reais. Apendiculato. Eu não sei que cataceto é esse, hein. Vou pesquisar. Qualquer coisa eu levo um pra mim. Apendiculato. Eu não tenho essa planta, que eu não lembro desse nome. 50 reais. Isso aqui deve ser nobílior. Valqueriana. Catleia valqueriana. Mais cataceto aqui. Ah, o gladiatórum. 70 reais com haste. Com haste floral. Tudo aqui é gladiatórum? É. Olha aqui, gente. Botão para abrir. Abrindo. Olha quem não conhece a flor do gladiatórum. Ó. Você consegue ver aqui, ó. Olha a quantidade de plantas. 70 reais. Cataceteiros. Olha a festa que nós vamos fazer aqui. Gente. Tá 10 reais essa planta. Deve ser o... Cherry Baby pelas manchinhas na folha. Quem tem esse... Ocidium Cherry Baby em casa. Aí vê essas manchinhas assim. Fica preocupado. Ah, minha planta tá com doença. Não é doença não, tá, gente. É... É uma característica genética do Cherry Baby. Ele fica assim mesmo, tá? Não precisa assustar não quem não tá doente, não. Essa planta tem pintinha. Ela tem pintinha. Olha aqui, gente. 10 reais. 10 reais. Muito legal. Muito, muito legal. Ah, e tem uma pessoa que eu quero mostrar pra vocês. Que ele tava lá em... Em Itu. Lembra, gente? Do orquidário portátil, vamos falar assim? Ó lá. Que lindo. Olha que bonito. Cheio de planta. Ele pendurou as plantas, tá vendo? Lindo, lindo. Lindo das bicicletinhas. Olha lá. 17 reais. 17 reais. Olha o tamanho do vaso que cabe. 14 reais. 17 reais. 27 reais. 35 reais. Muito, muito legal. Muito, muito legal. Tudo bem? E aí, sabe que foi ótimo te encontrar? Porque a gente não falou o seu telefone no vídeo e tá todo mundo querendo te encontrar. O pessoal gostou muito. Bacana. Eu até pedi pra táxi, a gente colocou no rodapé do vídeo depois. Certo. Mas é legal a gente já falar aqui o seu telefone e o contato. Como é que o pessoal faz pra comprar com você? Qual que é a melhor forma? Existem duas formas, né? Eu, nós estamos lá, a nossa empresa, ela tá situada em Cotia. Tá. Existe, você pode comprar através do WhatsApp, que eu vou passar pra vocês agora, né? É o 011-9-7507-300. Vamos repetir? 011-9-7507-300. Meu nome é Aguinaldo. Certo, gente. Então, se vocês precisarem, pode fazer o pedido pelo WhatsApp ou pode fazer até pela internet ou pelo e-mail, tá? Da própria empresa, que eu vou passar pra vocês aqui. Pode falar. Já vou passar agora. E, ó, todo mundo adorou. A gente tá chamando de orquidário portátil. Todo mundo gostou, ó. Tem amarelinho hoje, gente. Preto, vermelho. Nós temos aqui o fixo, né? Seria a parte fixa. Eu não sei se dá pra observar. Aqui. Aqui, ó, tá vendo? Bem legal. E tem um rodinho aqui também. Olha, gente. Esse aqui é... Que, que graça. Todo mundo ama, ó. Olha só. Muito legal. E olha aqui, quanta planta ele colocou. Tem espaço pra caramba. Por volta de umas 50 plantas, cabe fora os cachepôs que podem ser pendurados. Os cachepôs que dá pra pendurar. Muito legal. Muito legal. Então, e o e-mail pro pessoal... Ah, já vou mostrar. Tá aqui, ó. É novavisão, arroba, novavisão, arame.com.br. Vou repetir pra vocês. Novavisão, arroba, novavisão, arame.com.br. Olha, tá aqui, ó. Dá pausa aí no vídeo agora, gente. Anota tudo direitinho que agora vocês vão conseguir comprar, né? Todos os seus produtos. Pode falar com Aristides. Meu nome é Aguinaldo. Pode falar aí meu nome também com Aristides Alves, sem problema nenhum. Vocês podem encomendar, tá? Ou pelo e-mail, ou nós também vamos ter isso disponível na internet. Mas no momento nós não temos porque o nosso site tá em manutenção justamente porque isso aqui é um produto que é lançamento. Então vocês não vão encontrar. Não vai achar em outro lugar. É diferenciado, gente. Só aqui. Só aqui. A partir da manutenção vocês vão procurar também na internet. Novavisão também vai ter disponível. Muito lindo. Que bom que eu te achei aqui porque todo mundo queria o seu contato. O pessoal ficou com muita vontade de comprar. Tem muito contato de ver também. Ah, eu tô com saudade já. Vamos lá. Minha gaiolinha. Obrigada, pessoal. Pessoal, olha que incrível. Então eu já falei pra vocês. Aproveita, você tá em casa. Sai de casa. O dia tá lindo. E vem pra 30ª Exposição Nacional de Orquídeas que acontece aqui na cidade de Botucatu. Vou passar o endereço pra vocês novamente. Tá acontecendo no Ginásio de Esportes AAB que fica na rua Júlio Marconde Salgado, número 411, aqui perto do Batalhão de Polícia. O bairro é Vila Padovã, em Botucatu. A exposição hoje fica aberta ao público até as 21 horas. Amanhã começa às 9 da manhã e termina às 15 para 5. Vem, aproveita. Vocês viram a quantidade de preço bom que eu passei do Santa Catarina, do Nagai, do Orquiflora, do Orquidário Rupreto. Mundo a NPK tá aqui pra gente. Olha que beleza ali. Todos aqueles produtos. Eu achei lindo aquele suporte. Suculenta pra todo mundo. Tá bem legal. Espero vocês aqui, então, na 30ª Exposição Nacional de Orquídeas da cidade de Botucatu. Um beijo. Até a próxima exposição. Tchauzinho. Tchauzinho.